Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do Assassin's pra vocês e dessa vez eu quero conversar um pouquinho sobre os equipamentos lendários, ou seja, as armas tanto de distância quanto de corpo a corpo, que são amarelas douradas. Bom, essas são as armas mais cobiçadas porque são claramente as armas mais fortes do jogo. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês não só a maneira mais fácil de você conseguir elas, como também algumas características que são importantes nessas armas. Então vamos lá, pra começar você vai conseguir essas armas lendárias de diversas formas. Você pode inclusive ganhar elas caso você mate os líderes dos acampamentos ou até mesmo em baús em alguns desses acampamentos. Porém, a chance delas serem dropadas dessa forma é bem pequena. Então, considerando isso, quais são as formas mais seguras de você conseguir? Bom, a primeira e garantida forma de você pegar armas lendárias é matando os Filax. Quem são os Filax? Em determinado ponto da história, quando você chega em Alexandria, você vai realizar uma missão que vai pôr os Filax na sua cola. Eles são caçadores de recompensa bastante fortes e eles vão ser ativados a partir deste ponto na história, que é logo após algumas horas de jogo. A partir de então, você vai poder desafiar eles e quando você matar eles, eles com garantia te dropam uma arma lendária. Então, é uma forma garantida de você conquistar essas armas. Porém, como eu mencionei, o nível deles é bem alto, eles são oponentes formidáveis e você deve tomar cuidado ao enfrentar eles. Por isso, eu dou para vocês duas dicas. A primeira é que você pode utilizar as fogueiras dos acampamentos para chamar a atenção desses Filax. Então, isso pode funcionar de uma forma boa ou ruim. Boa porque você pode conquistar o acampamento, atrair um Filax até esse acampamento e então lutar com ele no terreno que você escolheu. Se preparar para isso. Por exemplo, acampamentos que tenham bestas. Você pode utilizar as balistas para atingir os Filax. Mas também pode funcionar de uma forma ruim porque se você está tentando invadir um acampamento e é descoberto e os seus inimigos, os soldados, acionam a fogueira, se houver um Filax perto, na região, ele vai ser invocado para aquele acampamento e você vai ter grande dificuldade então em liberar esse acampamento. E a segunda dica que eu dou é, com exceção dos dois últimos Filax de nível 40, os demais você vai ter uma grande vantagem se você lutar contra eles. em cima de sua montaria. Então, utilizando seu cavalo ou camelo, quando você conseguir atacar eles com um golpe de adrenalina, ou seja, um super, você vai desmontar o Filax. E ele vai ficar então no chão, enquanto você consegue percorrer a distância nele e golpear. É a maneira mais efetiva de você combater esses oponentes. Então, como eu mencionei, após vencer qualquer um deles, você vai ter o drop garantido de um lendário. Então, vamos ver a segunda forma de você obter esses itens, que também é garantida. Dessa maneira, você vai precisar terminar a campanha, o modo de história. Então, em Memphis, vai abrir um novo lugar, que é exatamente onde eu estou, chamado Sede dos Ocultos. Essa Sede dos Ocultos, ela só vai aparecer, frisando, após o encerramento da campanha. Porém, é uma nova loja, um novo mercador, que você pode, inclusive, viajar diretamente para ele. Não tem nenhuma necessidade de você vagar pelo mapa, de encontro a essa sede, tá? Você tem um fast travel direto para ele. Então, é uma maneira muito sossegada de você vir. Porém, esse mercador, ele vende itens únicos. Itens que antes você não conseguia encontrar nos demais vendedores. Vou conversar com ele aqui. Primeiro item é tabuleta de conhecimento, que é um item lendário, mas não é um equipamento. Esse item confere mil de XP. Então, você pode trocar mil de ouro por mil de XP. E essa tabuleta pode ser comprada quantas vezes você quiser. E ele tem também uma seleção de armas lendárias. Todas vão estar já no nível que você estiver. Vale lembrar que, como todos os mercadores, essa listagem também vai sendo alterada. Então, você pode visitar esse mercador diversas maneiras, diversos dias, no decorrer das suas aventuras. E o estoque dele vai se alterar. Você vai ter acesso a ferramentas e armas diferentes. A terceira maneira de você conseguir os itens lendários é viajando até o comerciante Reda. Bom, pessoal. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui diante do Reda. Esse é o garotinho que eu mencionei. Ele é um vendedor. Você pode interagir aqui com o baú dele. Então, vai ser o Bazar do Nome, onde você pode vender as suas mercadorias. Ou até mesmo comprar diretamente o baú Reca, que é onde pode haver o lendário. Claro, o preço de R$ 3.000 não é muito acessível. Então, a maneira mais segura de você conseguir um baúzinho desse por dia é interagindo com o Reda. E você vai ganhar a quest diária. Quando completada, essa quest vai te garantir um desses baús. E dentro desses baús, há uma chance de você conseguir um lendário. Quanto maior o seu nível, maior a chance de você conseguir esse lendário diretamente das quests do Reda. Como vocês podem ver aqui, ele me deu a missão, Reda roubada, nível sugerido 31, identifique e mate o ladrão. Então, essas missões são variáveis, dependem do território. Tem muita diferença. Você pode, por exemplo, perseguir um cadáver. Você pode ter que encontrar uma pessoa desaparecida. Pode ser esse, como mostrou aqui, identifique e mate o ladrão. Ou pode ser uma coisa totalmente diferente, que ele proponha em outras regiões com outros objetivos. Bom, pessoal. Então, essas são as três formas mais seguras de você obter os equipamentos lendários. Vale lembrar que essas não são as únicas formas. Existem algumas quests, inclusive, espalhadas pelo mundo, que podem te premiar com um item lendário. Bom, da mesma forma, como eu mencionei, em acampamentos ou matando os inimigos de elite, os capitães ou os comandantes desses acampamentos, você pode ter uma chance de obter esses itens. Porém, é um pouquinho mais rápido. E qual é a vantagem em você ter, então, esses equipamentos lendários? Bom, a grande vantagem é que eles têm perks a mais do que as demais armas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, como vocês podem perceber, eu estou aqui mostrando para vocês o Machado Cobra. É uma lâmina pesada lendária de nível 40. E ela tem as seguintes características. Adrenalina em acerto, Sangramento em acerto, Envenenamento em acerto. Então, essa arma possui três qualidades. Deixa eu demonstrar para vocês. Com uma azul, por exemplo, lâmina enferrujada, você vai ver que ela só tem uma qualidade. E um roxinho vai ter duas qualidades. Porém, quando você pegar o lendário, ele vai passar a ter aquele último perk, amarelinho, douradinho ali embaixo. E esse perk, em geral, ele é diferenciado e não se encontrava nas armas de categoria inferiores. Eu quero mostrar duas armas muito poderosas para vocês. Claro, todas são excelentes, mas essas duas me chamaram a atenção. O Machado Cobra, que eu já li os perks para vocês, ele é muito poderoso. Porque ele causa dois efeitos em acerto, Sangramento e Envenenamento. Então, após você golpear o adversário com essa arma, o dano por tempo que ela vai causar é altíssimo. Muitas vezes você vai precisar de muito menos golpe do que você deveria, simplesmente pelo fato de que você vai conseguir usufruir desse dano por tempo causado pela arma. Vale lembrar que nem todo golpe vai infringir um ou outro efeito, porém, na maioria das vezes, o efeito vai ser significativo e o dano por tempo letal. E a segunda arma que eu quero mostrar para vocês é o Arco Composto. Esse é um arco leve, lendário, também de nível 40 no meu caso. Ele tem o índice de disparo, adrenalina em eliminação e vida em acerto. Essa arma dispara muito rápido, ela vai causar um aumento enorme na sua adrenalina, ou seja, vai disponibilizar o super para você muito mais rapidamente e, além de tudo, te cura. Então, são combinações extremamente letais em duas armas que se mostram excelentes e você vai ter uma grande vantagem ao utilizar elas. Vale lembrar que o Assassin's Creed Origins tem uma mecânica muito legal em que você pode dar upgrade nas suas armas. Você não precisa comprar armas novas quando você sobe de nível. Então, caso você pegue um lendário, mesmo que ele seja um nível um pouco mais baixo, você vai conseguir subir o nível desse equipamento e manter ele sempre com você. Então, nesse jogo é muito mais importante você conseguir um item lendário que tenha traits, ou seja, habilidades interessantes com sinergia para você poder manter, então, esse equipamento e conseguir utilizar ele por um longo período de tempo. Você vai poder dar o upgrade nele, manter ele no seu nível, sempre utilizar uma arma excelente. É por isso que pegar um lendário mais cedo pode ser muito importante porque você vai conseguir ter uma vantagem enorme no começo do jogo e que vai se estender até o momento em que você achar uma arma melhor ou quiser substituir, já que você não vai precisar descartar ela considerando que você pode dar os upgrades nela. Presta atenção também que quando você dá um upgrade na arma você vai poder modificar ela até o seu nível. Mas o custo para o seu nível é fixo. Então, se você tiver uma arma do nível 10 e quiser levar ela para o 30 vai custar a mesma quantia que se você tiver uma arma do 29 e quiser botar ela no 30. Isso permite que você pegue até armas que sejam bem mais fracas e elevem ela para o nível que você desejar com um custo fixo. Então, aqui eu estou exatamente no ponto da missão do Reda para a gente ver o que acontece quando eu pego o baúzinho e eu quero demonstrar as duas armas que eu mencionei para vocês que são lendárias. Então, eu vou abandonar aqui a furtividade embora eu tenha conseguido me infiltrar no barco sem ser visto somente para a gente dar uma olhada nessas duas armas. Vamos começar então com o arco que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês percebem que a taxa de disparo dele é altíssima e o dano extremamente alto. Eu estava com a vida cheia porém, ele iria também me recuperar a vida. E vamos dar uma olhada agora então na arma de corpo a corpo com o sangramento e o veneno que eu mencionei para vocês. Vocês percebem então que o dano que ele está tomando vai ser o suficiente para matar ele embora eu tenha dado um único golpe. Vale lembrar que eu estou na dificuldade difícil então se você estiver jogando no normal ou no fácil o dano vai ser ainda mais impactante. Mas mesmo no difícil onde os inimigos têm maior resistência essa arma com sangramento e veneno se mostra extremamente eficaz. Um único golpe e o meu adversário está morto. Vamos eliminar então o alto e agora a missão do Redder está completa após identificar o corpo e ele vai me presentear com o baú e aí está. Uma arma lendária um arco. Como eu mencionei meu nível 40 a arma vem no nível 40 é um arco do guerreiro e o DPS dela o dano é 1076 por segundo que é altíssimo. Por fim para encerrar o assunto dos lendários eu quero mostrar para vocês uma terceira arma que eu tenho ela aqui que é essa réplica da Kopech de Siwa. Essa arma ela é adquirida através de uma quest porém eu quero que vocês prestem bastante atenção nos atributos dela. Ela está no nível 40 também dano 622 por segundo sangramento em acerto dano do acerto crítico porém o último atributo dela não é amarelinho não é dourado é vermelho está escrito sob maldição. Então vamos equipar essa arma e ver o que acontece com o nosso herói. Arma amaldiçoada equipada vida limitada a 33%. Então prestem atenção quando vocês equiparem essas armas amaldiçoadas porque elas dão um dreno muito grande na sua vida vocês vão perceber que das 3 barras ali embaixo eu só fico com uma disponível e isso mesmo que eu equipe a outra então eu não estou com a Kopech equipada agora sim mas mesmo que eu equipe minha outra arma essa barra de vida não volta ela fica fixa no personagem. Esses equipamentos lendários amaldiçoados estão aí por um motivo é para aqueles jogadores que querem um desafio a mais então você reduz a sua barra de vida essas armas elas podem ser pegas das diversas formas essa especificamente ela é obtida numa quest então ela pode ser feita mais cedo no jogo dessa forma a maldição está aí para contrabalancear isso você vai ter sim uma arma poderosíssima porém ao custo de reduzir a sua vida permanentemente. Bom pessoal então nesse vídeo eu discuti as maneiras mais eficazes de você conseguir os itens lendários mostrei um pouquinho para vocês a utilidade e o poder desses itens e claro a exibição das formas e talentos que você deve querer ou evitar espero que vocês tenham gostado se gostou não deixe de curtir não deixe de compartilhar para os amigos informar eles também sobre o poder desses itens para eles buscarem essas melhores armas do jogo e claro se não é um inscrito se inscreve no canal para ficar por dentro das notícias e novidades não só do Assassin's mas de todos os outros jogos que eu cubro também valeu pessoal muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez um grande abraço e até o próximo e o próximo e o próximo Obrigado.